Olá, malta! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. E como vocês já puderam ver pelo título, eu hoje vou-vos trazer um vídeo que me vou vestir conforme as redes sociais. Eu inspirei-me neste vídeo na Maria Rodrigues, na Sara Vicario, que fizeram inspirados em álbuns de música e também vi da Bai Sofia Oliveira, que fez inspirada em personagens da Disney. Eu adorei as ideias! Mas é assim, eu não queria estar a copiar os personagens da Disney, nem vou fazer sobre álbuns de música porque eu não tenho assim nenhum álbum que eu adore, eu não conheço tipo assim, em profundidade, os álbuns dos artistas até porque eu não tenho nenhum artista favorito, eu ouço imensa música, ouço, mas também depende do meu modo se eu quero ouvir brasileirada, se eu quero ouvir pop, se eu quero ouvir funk, portanto depende muito eu não tenho assim nada favorito e eu pensei, por que não inspirar-me nas redes sociais, que é aquilo que eu mais gosto eu fui ver e não vi nenhum vídeo assim, portanto eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de subscrever o canal deixarem o vosso like e seguirem-me também no Instagram, que é underscore Inhas Maria, com dois A's no fim, underscore portanto, bora lá! Bem, então, a rede social que eu vou fazer hoje, não podia a primeira achar de ser o YouTube Bem, YouTube é branco e vermelho e eu sou sincera, eu não sei se tenho muita roupa vermelha, branca eu tenho mas, o que eu vou fazer é roupa e maquilhagem Bem, malta, eu já não me lembrava do que eu tenho, tipo, eu não me lembro do que eu tenho no armário e eu encontrei, vejam, estas calças vermelhas e este top branco e eu acho que vai ficar mega giro portanto, eu vou primeiro maquilhar-me, depois vou vestir-me e vocês vão ver o resultado final Bem, para me maquilhar, vou usar esta paleta porque tem, porquê? Porque tem vermelho, estão a ver? Tem vermelho e eu se calhar vou arriscar, vou fazer uma make vermelha, porque não, já que estamos aqui para inventar Eu vou inventar e vocês vão ver isto em timelapse, porque coitadinhos, não é? Então, timelapse Vim aqui para a frente da janela para vocês poderem ver melhor a maquilhagem com mais luz Vejam, eu acho que ficou o máximo, os brincos, o look todo Ficou bem cute E pronto, malta, este foi o meu look, o top branco, as calças vermelhas largas E pôs estes brincos, que eu normalmente, não sei porque, eu uso-os só no inverno, não sei Para mim, fazem-me lembrar um inverno de todos Mas acho que aqui ficou o mesmo E pronto malta, este foi o look inspirado no YouTube, eu espero muito que tenham gostado e até amanhã. Olá malta, estamos aqui para mais um dia de me vestir conforme as redes sociais e hoje é o dia do Instagram. Existe um problema? Existe. Eu não tenho roupa da cor do logotipo do Instagram, esta t-shirt é laranja, mas a cor predominante do Instagram é roxo, depois passa um bocadinho de pó rosa e depois vai de bola de anjo e depois um bocadinho amarelo, então eu não tenho roupas dessa cor. Tenho amarelo, mas no Instagram nem é amarelo, é roxo, eu não tenho coisas roxas. Portanto, o que eu acho que vou fazer é pôr um look todo branco e fazer a maquilhagem nos olhos colorida da cor do Instagram, ou então uso um top de laranja que a minha irmã tem e faço os olhos roxos. Eu não sei o que é que vai sair daqui, fiquem desse lado para ver. Bem nada, já voltei e eu já decidi o que vou fazer, já comecei aqui a fazer os olhos, desculpem. Mas eu vou usar novamente esta paleta e vou usar o laranja e o único roxo que eu tenho tem glitter. Portanto, eu vou fazer a maquilhagem colorida do Instagram nos olhos e depois vou escolher um outfit branco e vamos lá ver como é que vai ser o resultado final. Tchau. 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 E assim, ela não está tecnicamente perfeita. Mas vejam, eu olho para a maquilhagem e imagino um Instagram que ela tem, olha, consegui fazer este eyeliner com um batom que eu tenho hoje. E assim, ponho lábios roxos. é a minha grande dúvida bem malta este é o look final e vocês não estão a perceber eu estou zero habituada a isto, tipo eu não saí assim à rua, mas eu acho que para o resultado final, para o vídeo que é, acho que resultou eu coloquei estes brincos estão a ver, tem estas conchinhas mas tem cores do instagram eu acho que como estou aqui de uma certa maneira, porque eu para baixo estou toda de branco, portanto vou vos deixar com o look final olá malta, então hoje é o dia do twitter e o twitter é azul, eu já sei mais ou menos o que vou vestir, acho que tenho a roupa ideal, mas em termos de maquilhagem eu não sei bem o que vou fazer porque está muito calor, eu não queria fazer assim nada muito elaborado, não me apetece fazer assim nada assim muito colorido, estão a ver, então pá não sei eu vou fazendo vamos lá ver como é que isto vai calhar e eu já lavei a cara com o meu produto vou só acabar de fazer a skin care antes da maquilhagem e vocês podem me acompanhar porque não, não é? bem antes de tudo vou arranjar as sobrancelhas mas eu acho que vou fazer tipo uma espécie de foxy eye em tons de azul sabem? vamos lá ver como é que vai calhar e ah, malta, uma coisa este corrector na minha opinião é um não porque assim eu já o experimentei tipo, ele é novo de uma vez eu mandei vir umas coisas e mandei vir este corrector o meu favorito sempre ou é este deixa-me ver na que ele está este ou o da Catrice só que eu nunca quis quis experimentar um novo e isso eu tiro pela colatra porque eu não gostei nada ele acumula imenso aqui e tipo eu não estou a saber lidar eu estou lhe a dar muitas oportunidades e ele acumula muito mas pronto sobrancelhas, não é verdade? vamos às sobrancelhas fazemos assim eu vou fazer maquilhagem e já volto a falar com vocês bem, malta já estou aqui novamente na minha janela para vocês poderem ver com mais luz a maquilhagem e sou sincera não ficou como eu queria não era bem isto que eu queria fazer tipo, ela tem um pequeno degradê mas mesmo assim não ficou como eu queria mas já estou com um vestidinho azul a representar o Twitter e vocês vão agora ver o resultado final olá olá malta então, mais uma vez estou aqui para fazer um look associado a uma rede social hoje é a última vou fazer apenas 4 e... tiktok ai malta, hoje vou fazer o tiktok vamos ignorar que acabei de tomar banho estou com o cabelo molhado mas enquanto vou fazer a maquilhagem ele vai secando e depois eu posso arranjá-lo e... estou muito ansiosa por fazer o tiktok porque é porque ele é todo preto e eu nunca me visto toda de preto e ele para além de o logotipo ser maioritariamente preto ele tem o simbolo da música acho que é a clave de sol que é branca e depois tem tipo sombra rosa e verde água como é que eu vou fazer isto? já tive a pensar eu já tive a pensar e acho que vou fazer tipo a pele, a maquilhagem, não é? e vou fazer um eyeliner rosa e um eyeliner verde ou faço um eyeliner rosa e verde nos dois bem, o que eu vou começar... oi o que eu vou começar só por fazer eu como tomei banho e já lavei a cara e etc vou pôr o meu creme e depois vou passar já para os olhos porque tenho medo de me enganar, sabem? e assim não estrago a pele o que eu vou fazer é passar um pouquinho de corretor nos olhos só para uniformizar o tom da pele e para as sombras aterirem melhor sabem? eu gosto muito de usar este corretor que eu tenho em bastão da ANSESS COVER STICK para fazer este tipo de coisas por acaso curto bem dele para isto não gosto dele para tapar olheiras nem nada porque não tapa então o que eu vou fazer é usar um post-it eu até usava fita cola, sabe? mas a fita cola depois me vou atirar e o post-it nesse aspecto é menos do nosso do nosso e bem cortado agora vou pôr assim em direcção à sobrancelha bem vamos ver como é que esta bodega ficou malta vejam só que máximo não tinha esperanças nenhumas que isto resultasse mesmo olha vejam só ficou nice ficou nice agora vamos fazer no outro bem malta voltei com os dois olhos feitos e as sobrancelhas também e este ficou muito mais perfeitinho que este mas são coisas que acontecem não é? e tenho para ler este cabelo que me está a enervar e agora vou fazer a pele e acabar a maquilhagem e já escolho o outfit com vocês bem bem malta já voltei com a maquilhagem praticamente pronta e agora vou iluminar o meu rosto com vocês e eu vou usar este iluminador mais branquinho e vou iluminar bem o que eu tinha que ver no mundo porque olhem e eu acrescentei aqui uma linha azul com um eyeliner azul com uma caneta azul que eu tenho mesmo e não gostei como ficou porque não ficou assim 100% bem feito estão a perceber? mas pronto como o azul que eu tinha posto em cima de rosa estava a ficar roxo eu decidi fazer isso pensei em pôr este cor de rosa estão a ver e depois dar umas batidinhas com sombra what? nunca usei isto? ai o quê? bem malta estou aqui na minha janela como é habitual e esta foi a make e o que eu acho que falta aqui são pestanas postiças mas eu não tenho as minhas estragaram-se e já não dava mesmo para os usar tenho que comprar mais pestanas postiças mas pronto esta foi a make vou-vos mostrar este lado porque foi o que ficou melhor deixa eu ver estão a ver apesar do... ai o eyeliner não ficou nada bem malta mas enfim vou agora mostrar-vos o look final bem malta eu para o tik tok decidi pôr este macacão por ser todo preto com pintinhas brancas e o tik tok tem o logotipo preto com a clave de sol branca e sombras na clave de sol azuis e rosa e este foi o resultado final se ainda não me segues no tik tok segue porque eu faço muitos tik toks por lá o meu username é o mesmo que o instagram underscore minhas maria underscore e eu faço alguns bastantes tik toks e pronto malta foi este o vídeo espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de subscrever o meu canal deixarem o vosso like neste vídeo e seguirem-me também no instagram que é underscore minhas maria com 10 as no quinto underscore eu espero mesmo muito que tenham gostado deste vídeo foi muito engraçado de o fazer e vemo-nos no próximo tchau